Na região de Araranguá foram testadas as praias de Morro dos Conventos, Arroio do Silva e Balneário Gaivota. A praia do morro em frente ao posto de Salva Vidas Central foi considerada própria. No Balneário Arroio do Silva, apenas um ponto dos quatro testados foi considerado impróprio, o ponto 3 na Foz do Arroio. Em Balneário Gaivota, mais um ponto impróprio, também o Arroio da Praia, sob a ponte de concreto na Avenida Beira Mar, ali na entrada da praia. No Balneário Rincão, dos nove locais testados, apenas um foi considerado impróprio, o Arroio do Rincão no ponto 5. Os outros locais foram considerados excelentes ou muito bons pela Fátima.